Deixa eu colocar o próximo direto de Portugal. Ele é nosso queridíssimo Rick Amorim, que não se controla e manda áudios longos, mas ele vai aprender. Ele vai aprender. Namarra, hein, Rick? Um beijo, seu lindo. Boa noite, teu Chico. Um beijo, meu consagrado. Aqui na Bahia a gente fala assim, deixa eu falar, Rick, aqui na Bahia, rapaz, você tá mais pra Bahia do que pra português, aqui na Bahia a gente fala assim, e aí, meu consagrado? É assim, velho, não tô brincando não, rapaz. Acho que esse Rick é baiano, velho. Tô achando que isso é baiano, viu, Rick? Eu acho que Rick é baiano. E ele tá dizendo que ele é português, ele tá fazendo esse sotaque aí, porque eu acho que ele é baiano. Tenho uma dúvida. Assim, pra quem considera comprar a Himalayan 450, talvez eu seja uma dessas pessoas. Qual seria a primeira moto ideal para quem quer comprar a 450? Por exemplo, eu não sei se eventualmente tenciono. Meu Deus, eu preciso de Fomentol. Contra o Zopa. Vamos exportar pra Portugal. Mas assim, eu gosto de pensar assim muito de longo prazo. Entendes? Então, considerando que eu quero comprar uma 450, a Himalayan 450, qual seria a primeira moto ideal? Seria a Scrum 411 ou a Classic 350? Porquê a Classic 350? Porque aí tinha, talvez, uma experiência diferente. Uma experiência de dirigibilidade diferente. A Scrum 411, por outro lado, seria quase como se fosse, lá está, a preparar uma preparação. Entendes? Sim. E tipo, o problema da 411 é que eu acho feia. Mas é isso. Inclusive, deixa eu só mandar aqui outro áudio rapidinho. Inclusive, eu mostrei à minha mãe o visual da Classic 350 da Halcyon Green. E a minha mãe, ela não gostou da ideia de eu comprar. sabe porquê? Porque é demasiado bonita. Olha que interessante. Eu não sei se acontece muito por aí, mas em Portugal acontece bastante, que é o indivíduo, digamos, ele compra algo de valor e ele acaba ganhando um certo amor por aquilo. Eu coloco amor entre aspas. Entendes? Sim. Por exemplo, essa Classic que eu vou-te mandar agora, que é a Halcyon Green, imagina o cenário, porra, desculpa. Poxa. E o trabalho é que acontece, é o broto. E agora, eu quero que ela dure, entende-se? Eu quero que ela fique em bom estado, eu quero manter a sua estética. Eu não quero que ela fique cheia de riscos nem nada disso. Só que, o que acontece às vezes, é que a pessoa fica tão focada nesse amor, que acaba se tornando um pouco controladora em relação a esse objeto. E depois, às vezes, até pode ser chamada de egoísta. Entendes? Isso acontece, já aconteceu com pessoas à minha volta. Comigo não aconteceu porque eu não tenho nada de valor. Entendes? Mas aconteceu com pessoas à minha volta e parece que ela é egoísta, mas, de certa forma, eu até entendo. Entendes? Então, por exemplo, qual seria o meio termo? Entendes? Qual seria o meio termo entre ter algo de valor e querer ter aquele... Porque nem se quer ser colocado em palavras. Entendes? É difícil. E outra coisa é que, por exemplo, se eu comprar a Classic, eu tenho receio que isso, desse egoísmo, desse controlo, possa acontecer comigo. só que, se eu for na Scrum, mesmo o valor sendo exatamente igual entre a Classic e a Scrum e exatamente o mesmo, eu já não sinto o mesmo. Já é diferente. Então, eu queria saber a tua opinião sobre, lá está, sobre a Scrum 411 ou a Classic. Eu entendi. E queria saber a tua opinião sobre esse sobre esse puxecismo e o equilíbrio entre o egoísmo e tentar manter as coisas bonitas. Entendes? Oh, Rick, é o seguinte, eu tenho uma Classic igual, não é igual a essa, a minha é a Signals. É aquela Desert, né? A Signals, aquela tipo do exército, só que a beige, né? Aquela cor de areia. E eu sei muito bem o que você está falando, é fazer uma escolha mais pragmática ao invés de pegar que você vai gostar. e realmente o pessoal está dizendo que você está precisando de Fufu Mentol. Mas eu entendi, cara, e eu vou contra o pensamento da sua querida mãe. Eu acho que você deve pegar a Classic, porque você vai se apaixonar, cara, porque, cara, até a doutora Sara, ela ama a Classic, ela acha linda. Gente, é linda, a desgraça da moto é linda. Quem gosta desse estilo de moto clássica é apaixonado. eu não vou vender a minha Classic, é difícil, eu acho que eu nunca vou vender essa moto, porque ela é muito linda mesmo, e ela, daqui a 10 anos, ela vai continuar uma moto com cara de moto velha. Daqui a 20 anos, ela vai continuar com cara de moto velha. Então, cara, é muito legal isso, uma moto que você sabe que ela não vai perder o estilo de moto velha, porque ela já nasceu sendo uma moto velha, com cara de moto velha. Então, isso é muito legal. Essa é a sacada da Royal. Quem tem uma Lion, vai, vai, quem decidir continuar com a 411, ela vai ter uma, vai ter a moto com cara de moto velha, porque a Ima Lion 411 já nasceu com cara de moto velha. Então, não vai ter preocupação de, ah, esse design, ele é fora de moda. Mas ele sempre foi, desde que nasceu. Então, essa é a grande sacada das motos da Royal. Você vai ter uma moto com cara de moto vintage, moto velha, moto antiga, e está tudo certo. No decorrer dos anos, das décadas, você vai continuar com a moto com um perfil eterna moto velha. Alessandro Lopes definiu muito bem. Pô, Alessandro, você foi espetacular aqui no chat. Eterna moto velha. Então, essa é a grande vantagem que a Royal tem perante outras marcas, com exceção da Triumph, que também tem esse mesmo perfil de moto, eterna moto velha. Como o Alessandro Lopes aqui no chat foi perfeito nessa definição. E a Royal e a Triumph, só que a Royal com mais vantagem por ela fazer, é poético, né, Henrique Amorinha? Exatamente. Henrique está dizendo que é poético. É poético mesmo, eterna moto velha. e a Royal ela tem essa vantagem perante a Triumph porque ela entrega motos mais baratas em todos os lugares, né, seja na Europa, em Portugal, pra você Henrique, aqui no Brasil, pra gente, está aumentando o preço, está ficando um pouco fora da realidade já pro brasileiro médio, mas a Royal ela consegue entregar uma moto com esse perfil de eterna moto velha. Então, quem compra uma Royal ele não vai ficar preocupado de ah, eu vou, o design vai mudar. eu tenho uma Classic 350 e ah, o design da nova Classic mudou. Não, não vai fazer diferença porque quem tinha uma Classic 500 o design é o mesmo da Classic 350 só que a Royal ela evoluiu. A Classic 350 ela tem itens muito melhores, muito mais, a mecânica é mais prática do que uma Classic 500. Mas, quem tem uma Classic 500 sabe do valor dessa moto porque, cara, quando você monta numa Classic 500 e você pilota numa Classic 500 tem muita diferença de uma Classic 350. O motor da Classic 500 ele é mais torcudo e é completamente diferente, tá? A experiência de pilotar uma Classic 500 ainda assim é diferente. A ciclística é a mesma mas o motor, a vibração do motor, o motor da Classic 500 ele tem uma cadência diferente ele tem uma vibração diferente do motor da Classic 350. Eu me lembro muito bem quando eu testei a moto do meu querido Ícaro que inclusive tem falado ultimamente comigo foi o review de moto mais emocionante que eu fiz na minha vida olha que eu já pilotei muita moto assim, incrível já pilotei uma Harley que foi meu sonho de pilotagem uma Electra Glide já pilotei BMW as motos assim que são incríveis mas a moto que me deu mais emoção de todas as motos que eu já pilotei na minha vida foi uma simples Classic 500 exatamente por me levar num tempo dos anos 30 anos 40 e a moto ela leva isso as motos da Royal levam a isso então a Royal você não vai quem tem uma Royal você não vai perder a questão do design porque você já começou com uma moto que ela ela já já tem o perfil de moto antiga ela já tem cara de moto velha de moto antiga tem gente que não gosta dessa questão de chamar de moto velha se lasque moto velha é moto velha mas o design da moto antiga então quem tem uma Classic 500 sabe das vantagens em relação a 350 mas talvez não queira trocar por uma Classic 350 quem tem um Himalayan 411 e vai observar futuramente aqui no Brasil uma 450 talvez não queira por mais que a Classic ah desculpa a Himalayan 450 seja e é melhor do que a 411 algumas pessoas elas não querem não tá bom a 411 é boa eu gosto desse da batida do motor como se fosse um Xelão 350 vocês entendem que pra muitas pessoas é aquela é a memória afetiva é a motocicleta fazendo puxando pra memória afetiva e não a tecnologia em si e não a evolução em si da moto mas sim o que aquela moto remete tem algumas pessoas que compram uma Interceptor que é o meu caso que remete a uma CB400 que sempre foi meu sonho de moleque ter então só que uma Interceptor ela é uma CB400 só que com injeção com mais potência com ABS e é isso é essa grande vantagem das motos da Royal né então eu acho Rick que você deveria pegar uma Classic 350 sem medo cara vai pra Classic 350 são motos que você consegue iniciar Classic 350 a Scrum a Scrum 411 a Iman Lion 411 todas elas o motor a plataforma J o motor 350 atende a todos os iniciantes mais iniciantes que tem noção de trânsito tá que já dirige em carro porque tem que saber a dinâmica do trânsito com uma moto mais potente pelo menos uma moto de 20 cavalos e mais pesada essas motos elas pesam em torno de 200 kg com exceção da Hunter que é pesada também pesa em torno de 180 kg né 185 kg então elas a Classic já que você tá apaixonado pela Classic vai cara vai na Classic 350 não vai na Scrum evolui o seu motociclismo roda com ela seja feliz em Portugal que é massa rodar em Portugal é legal pra caramba aproveita curte viaja e aí quando você sentir a necessidade de trocar de moto você troca a Himalayan 450 já estará mais amadurecida no mercado porque lembrem-se uma coisa que talvez vocês não não pensem agora até pelo hype que tá rolando com a Himalayan 450 mas vocês já pensaram que a Himalayan 450 ela ainda vai evoluir esse motor vai apresentar problemas é uma moto nova é um projeto novo tudo é novo chassi novo painel novo motor novo tudo é novo tudo é novo então um projeto novo vai apresentar problemas como todo projeto novo não quer dizer que ah porque a Roy é incompetente não todo projeto novo tem ajustes vai ajustando então esses primeiros anos de Himalayan 450 serão anos de ajuste então pra quem tem uma Himalayan 411 pra quem tem uma Scrum 411 pra quem tem uma comprou uma Classic ou Hunter ou Meteor não importa e tá naquela ansiedade pra comprar uma Himalayan 450 acalme seu coração porque pelo menos você vai ter oportunidade de rodar com essas motos as que você comprou antes de comprar uma 450 experimentar essas motos e depois quando for fazer o upgrade ou simplesmente comprar outra moto porque eu tenho certeza que muitas pessoas que tem Classic elas ficam com dó no coração de vender então acabam comprando a segunda moto isso é muito comum tá gente até mesmo no Brasil que é caro ter moto muitas pessoas elas acabam comprando uma segunda moto pra não vender a Classic que é esse apego que eu tenho com a minha porque eu sei que daqui a 10 anos eu vou estar num posto de combustível e o caboclo vai me perguntar como toda vez pergunta cara e aí essa reforma dessa moto aí dos anos 40 essa moto aqui é 2022 aí o cara não você tá de brincadeira essa moto não é da guerra não é de 2022 então daqui a 10 anos a pessoa vai me perguntar velho essa moto aí dos anos 30 lá do século passado não essa moto aqui é de 2022 então é essa emoção gostosa de você ter uma moto nova né mas com cara de velha e que é como se você tivesse um carro vintage mas com um motor atualizado e com todas as seguranças de um com toda a segurança e conforto de um carro contemporâneo então a Royal ela proporciona isso então pra você que comprou uma Himalayan uma Scrant e tá putz agora vai ser descontinuado pô chegou agora a nova geração das motos da Royal com painel cabriocrático cara relaxa velho relaxa vai curtir a moto você tem moto legal divertida né as motos da Royal tem um uma forma de pilotar peculiar tem gente que acha que isso é um argumento besta pra justificar que a moto é manca eu quando eu escolhi ter uma moto da Royal eu comprei sabendo que a moto é manca tá tudo certo eu e eu sei que muitas pessoas que estão aí elas compraram motos da Royal tendo a certeza que a moto é manca e tá tudo certo porque as pessoas que compram essa moto eu não digo todas mas elas tem noção disso elas sabem que é pra você rodar devagar pra você curtir agora tem gente que é desavisada vai lá compra a Royal e fala ah essa moto é uma porcaria eu tô querendo viajar comprei uma uma Meteoro comprei uma Classic e ela não dá pra botar na rodovia porque você é trouxa porque o que mais tem de conteúdo aqui de pessoas sérias é dizendo essa moto não é pra viajar ela não tem uma relação peso potência boa é o que mais tem de conteúdo de gente séria agora a gente pilantra tem um monte aí dizendo que a moto dá pra você ir pro inferno dá pra você fazer a velocidade da luz tem gente que diz que dá pra viajar mas que de forma responsável diz assim devagar e sempre essas pessoas estão sendo corretas elas dizem olha eu viajo com a minha Classic Meteor ou até Hunter que foi lançada esse ano e diz assim eu viajo mas eu viajo devagar e sempre tá tudo certo as pessoas estão jogando limpo o problema são as pessoas que vendem uma ilusão dizendo que é uma moto que dá pra viajar que não tem problema isso é conversa fiada de criador de conteúdo que não gosta da marca isso não é verdade isso não é verdade então curtam as motos aproveite Rick compre a moto compra a Classic se ela te agrada compra vai curtir e essa moto ela atende muito aos iniciantes aos iniciantes que já tem experiência no trânsito e aí e aí Legenda Adriana Zanotto